Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês, quarta-feira é dia de Atlético, dia de Atlético Fortaleza, mais um jogo dessa reta final de campeonato brasileiro, uma reta final de campeonato brasileiro que vem sendo difícil pro torcedor do Atlético, claramente o time cai fisicamente, a gente perde cada vez mais opções, já são escassas e toda vez que entra em campo parece que o Atlético perde mais um jogador, a gente tá tendo que botar jogadores do time C, do time D pra completarem o time titular, mas o sonho da Libertadores, pelo menos em mim, não morre, eu concordo com a maioria de vocês, tá muito difícil se classificar pra competição mais importante de clubes das Américas, mas a gente ainda tá ali, cara, tamo a 3, 4 pontos do Atlético Mineiro, que é um Atlético Mineiro que tem uma tabela muito difícil, né, eu tô me apegando muito ao fato do Galo, em alguns momentos ainda, ratear contra clubes inferiores a ele, e um Galo que pega Flamengo fora e Grêmio em casa, se eu não me engano é isso, dois times que tão se colocando ali numa briga por título, dois times que tão imaginando que vão brigar ali com o Botafogo, com o Palmeiras, com o Bragantino, então vão chegar muito forte nesse confronto direto contra o Atlético Mineiro. Eu não vou desistir até o último segundo do jogo contra o Cuiabá, a partir do momento que eu entendi que a gente não tá na Libertadores, e se for matemático, se for oficial, aí a gente tá porrada em todo mundo e paciência, até lá a gente acredita. E eu tava pensando, a gente já falou de milhões de fragilidades que o Atlético chega, né, fragilidades técnicas, fragilidades mentais, é um time claramente sem confiança, fragilidades físicas, isso tudo é real. Mas, e aí? E aí? É a pergunta que eu faço. E aí? Porque falar que tá tudo uma merda é muito fácil, né? Mas o que a gente pode almejar pra esses caras apresentarem um mínimo de reação nessas rodadas finais? Eu vou trazer um bastidor pra vocês, sei que pouca gente vai ver esse vídeo, mas nessa terça-feira os jogadores eles se reuniram numa conversa pensando em criar um pacto, em criar ali um momento pra que eles pudessem se unir ainda mais pra brigar por essa vaga pra Libertadores. E eu tava pensando, eu tô quase 10 anos trabalhando com futebol, eu já entrevistei, assim, eu já tive rotina de clube, né, eu já entrevistei muitos jogadores, eu já estive em muita coletiva, eu já vi muitos jogos, já estive em muitos jogos, então já fiz cobertura de muita coisa, de jogo muito grande, de jogo muito pequeno. E se tem uma parada que eu sei, é que jogador de futebol joga por ele. Jogador de futebol joga pela família, jogador de futebol joga pela torcida, jogador de futebol joga pelo salário, isso tudo é real, mas jogador de futebol joga por ele, irmão. Jogador de futebol é bicho vaidoso, jogador de futebol, assim, cara, fala mal de jogador de futebol pra tu ver. Então, no final das contas, eu acho que os caras estão fazendo pacto, os caras querem se classificar pra Libertadores, óbvio, pro clube, centenário, salário, torcida, família, papapá, mas no final das contas, esses caras não querem ficar fora da Libertadores, não, irmão. Jogador de futebol gosta de estar na competição, mas é importante que eles puderem, que eles podem estar. Então, assim, se até agora a motivação que a gente pediu pra que eles cheirassem não sei da onde, a força que a gente pediu pra que eles cheirassem não sei da onde, não foi suficiente, cara, que eles joguem por ele, que eles joguem pelo sonho de estar na Libertadores. Para pra pensar, mano. Nos últimos anos, desde 2019, na Libertadores, o Atlético já enfrentou Boca, o Atlético em 2020 enfrentou Colo-Colo, enfrentou Penharol, enfrentou River Plate, aí 21 jogou em 22, jogou contra, vamos lá, Libertar, jogou contra Estudiantes, jogou contra Palmeiras, jogou contra o Flamengo. Cara, é o tipo de jogo que qualquer jogador quer jogar, irmão. É o tipo de jogo que não tem pra argumentação. Os caras querem estar em campo nesse tipo de jogo. Você acha que o Fernandinho quer estar em campo nesse tipo de jogo? Ou contra o Bahia na 13ª rodada, sábado, 9 da noite, na Fonte Nova? Com todo respeito à Bahia. Você acha que os caras querem, pô, enfrentar, sei lá, o River Plate, ou querem enfrentar o Metropolitanos, terça-feira, 7 da noite, na Venezuela? Então, assim, irmão, que ele jogue por eles, tá tudo bem, irmão. Se entrar em campo, se comprometer, correr, disputar e tentar vencer de alguma maneira, se Deus quiser vencer, porque a gente tá precisando, precisando muito, qual o problema da motivação CX e CY, sabe? Então, todo mundo quer estar na Libertadores, torcida, diretoria, jogadores, todo mundo quer estar na Libertadores, isso aí é indiscutível. Mas só tem um grupo de pessoas que pode nos colocar na Libertadores. A grande parada é essa. Se tivessem mais profissionais que pudessem nos botar na Libertadores, tudo bem. Eu acho que era até justo. Acho que o Atlético tá, assim, desfacelado pra essa reta final. Mas quem pode nos botar na Libertadores é Matheus Felipe, é Vinícius Cauê, é Eric, é Alex Santana, é Fernandinho, é Canob, é Coelho. Então, é com eles que a gente tem que acreditar. E eu entendo super se você desacreditar. Eu entendo super se você olhar e falar, cara, tá de sacanagem, acabou. Eu entendo super, mas eu optei por acreditar até o final. É uma escolha que talvez eu até me ferre. É uma escolha que talvez eu até me ferre. Mas eu repito, se não é acreditar no talento desses caras, que eu ainda acho que o Atlético tem um bom time e, tecnicamente, eu não desisti desse time. Acho que, pô, se você entrar em campo contra um Fortaleza com Canob e Coelho, com o Vitor Bueno, com, pô, Fernandinho, com Zapeli e Cristian no banco, com Thiago Heleno na zaga, com Bento no gol. E você olha, e você entende que não tem chance nenhuma de ganhar, é que, pô, você tá muito descrente. E você tem total direito de estar muito descrente. Gente, eu ainda não estou tão descrente assim. Acho que com o que a gente tem, a gente ganha tranquilamente do Fortaleza. Mas eu espero que a diretoria do Atlético, ela aprenda pro Atlético nunca mais passar por isso, cara, que é uma merda. Gente, é tenebroso, dói o coração ter que, pô, olhar pro time titular do Atlético nessa altura do campeonato e ver que a gente tá botando o Matheus Felipe, pô. Então, assim, que a diretoria do Atlético monte um elenco decente pra 2024, que a diretoria do Atlético não faça mais a gente sofrer por elenco, cara. A gente tem total condição de brigar forte, mano. Num ano que, pô, todo mundo considera tenebroso. A gente tá ainda brigando por libertadores nesse nível de elenco. Mas, pô, imagina, cara, se a gente investisse um pouquinho mais, véi, só um pouquinho mais, caralho, porra, diretoria, por favor. Tudo que eu te peço, tudo que eu te peço. Mas eu quero botar dinheiro no bolso de vocês também, tá? Eu quero botar dinheiro no bolso de vocês também. É, seguinte. Sugerir o ódio KTO. Entra aqui no set da KTO via QR Code, utiliza o cupom 3 pontos. E a minha sugestão é essa aqui, mano. Pô, tá voltando de suspensão. Tem jogado bem. É um cara que faz a diferença ali pelo lado direito. Acho que chegou o momento, mano. Acho que chegou o momento. Tome Coelho. Marcar gol. Eu posso estar muito errado e, pô, tô sugerindo uma ódio péssima pra vocês. É uma ódio improvável. Mas, cara, acho que a volta do Coelho é muito importante pra dar mais profundidade pelo lado direito. Um contra um. O time perdeu muita agressividade sem o Coelho em campo. Então, tô achando que vai ter aquela bola que o Fernandinho fatia. Aí entra o cara livre pela direita. O Coelho chega batendo. Vai por mim, mano. Bruno Pacheco não vive uma fase tão boa, não. Então, tô confiando nesse gol do Tome. Beleza, rapaziada? Beleza? Então é isso, rapaziada. O sonho da Libertadores tá difícil. A gente tem que tirar força de algum lugar. Que seja da vontade desses caras estarem em jogo grande. Da vaidade desses caras de não perder essa vaga. Porque eu acho que em algum momento a gente tem que lidar com que nem criança, né? Ah, o que é criança, mano? Às vezes você tem que fazer um jogo mental ali de botar a criança numa situação complicada pra ela dar uma resposta. É tipo adestrando cachorro mesmo. Tá ligado? O cachorro, quando ele se sente muito confortável, ele fica acomodado ali. Eu acho que a gente tem que tirar esses putos da zona de conforto. Na real, eles já se tiraram da zona de conforto, né? Agora é com eles. Mas eu não duvido nada, mano. Esses caras ganharam, sei lá, quatro jogos finais, cinco jogos finais. Mas, repito, o Atlético ainda tem um bom time. Eu... Eu queria muito estar na Libertadores ano que vem, mano. Eu não acho que é a maior tragédia da história o Atlético não estar na Libertadores. Mas o que eu queria muito, eu queria muito. Acho que o Atlético merece. Acho que o Centenário do clube merece. Acho que o projeto do clube merece. Acho que a Libertadores merece ter um clube como o Atlético. Mas vamos ver o que vai ser possível. Se for pra Sul-Americana também, vamos embora. Vai ser uma Sul-Americana forte, mano. Vai ser uma Sul-Americana que pode ter, ó, Inter, pode ter Corinthians, pode ter Fortaleza, pode ter Atlético. Pode ter bastante time, mano. Na Argentina, Boca, Racing, Defesa e Justiça. Quem sabe aí não é a maior edição da história da Copa Sul-Americana e o Atlético tá nessa. Já que o Atlético é um dos grandes campeões da competição. Mas, óbvio, prioridade é Libertadores. Acho que tem que ser. Acho que não tem muito argumento em relação a isso. Se a gente começar a priorizar a Sul-Americana em relação a Libertadores é que tem alguma coisa errada no clube. Né, meu pessoal? Tamo junto, é nóis. Forte abraço. Valeu!